Você acha certo ou é bonito furar fila? É feio, né? Furar fila. Você está lá 40 minutos lá esperando ser atendido, um sol quente, aí o engraçadinho vai lá na frente, aí amigo do primeiro lá é atendido. Nós não fazemos isso. Mas existe uma fila mais feia do que essa de furar. É a questão da autoridade. Vamos entender. Imagina que você tem no Salão do Reino uma jovem irmã que recentemente ela casou. Até aí tudo bem. O problema qual é? É a roupa que ela usa. Terrível, né? Bem decotada, grudada no corpo, curtinha, reveladora, sensual, provocante, enfim. Pense em tudo, é assim que é a roupa dela. E quando ela vem nas reuniões com aquela roupa, a língua da gente coça para dar uns conselhos para ela. Alguns pensam, se fosse minha filha, se fosse minha esposa, se fosse... A língua coça. E coça tanto a língua que chega um dia a gente não resiste a coceira, chama essa irmãzinha num canto. Vem aqui, olha. Queria que você me considerasse como seu pai ou sua mãe. Eu queria te dar um conselho aqui. A intenção é bonita, né? Você fez isso se colocando no lugar de pai e de mãe com uma boa intenção. Mas tem algumas questões para perguntar antes de falar. Essa irmãzinha que nós estamos falando dela, ela é casada? É, é aquela que casou esses tempos atrás aí. Bom, então ela tem marido? Claro, o marido dela é o fulano, então um passo para trás. Na fila da autoridade, se tem alguém para falar da roupa dela é quem? O marido. Um passo para trás. E ela é irmã nossa? É, irmã nossa. De que salão? Do salão tal. E lá não tem ancião não? Tem oito. Oito passos para trás. Você tem um marido para tratar da vestimenta. Depois do marido você tem um monte de gente madura, experiente para tratar sobre isso, né? Em resumo, eu entrei num assunto que não me devia. Não me diz respeito. É verdade que meu conselho é bom. A intenção foi boa. Mas precisamos lembrar, irmãos, que quando uma coisa é errada, não tem boa intenção que torne ela certa. Davi, por exemplo, foi orientado a transportar a arca do pacto nos ombros de pessoas certas, né? Aí ele teve uma intenção boa lá, fazer uma carruagem, algo que mais digno. Morreu gente, né? Então quando uma coisa é errada, é errada. É claro que eu posso dar conselhos, né? Você pode dar conselhos se for solicitado. Perceberam? É a questão da autoridade, é a questão da fila, né? Eu não posso pular na frente de quem tem. Mas talvez a pessoa, irmão, pensa assim. Ah, mas entra a Ana e sai e ninguém fala nada? A pessoa não muda vestimento? Eu vou lá e falei. Opa! Se ninguém falar nada, de quem que Jeová vai cobrar? De quem Jeová autorizou ficar na fila. Jeová vai cobrar do marido que não falou nada. Jeová vai cobrar do corpo de ancião que não falou nada. Mas não vai cobrar de você. Por quê? Jeová não te deu autorização de ficar na fila. Perceberam? O problema é deles. Eles vão ter que responder com Jeová. Por que não falaram? É claro que, vamos supor, se tem uma coisa que você vê de errado na congregação, não estamos dizendo aqui que tem que ficar calado. Mas tem as pessoas certas para procurar. Por exemplo, você procura um irmão, um ancião, né? E diz, olha, eu estou vendo isso, 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 eu não estou concordando com isso. Mas também fez isso, ó. Igual Pilatos. Lava as mãos. Nada de passar um mês, a gente vai cobrar do... E aí, vai fazer alguma coisa? Até agora ninguém fez nada. Não é da minha conta, né? O que eu podia fazer, que Jeová me autorizou, eu fiz. Veja o que aconteceu com um viajante. Ele foi almoçar, um viajante, foi almoçar na casa de uma família cristã. Quando ele chegou lá, estava a família esperando ele para o almoço. A esposa lá, que fez o almoço, disse assim para o viajante, irmão, eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer, irmão. Aí ela perguntou assim, mulher testemunha de Jeová, mulher testemunha de Jeová, pode usar calça comprida? Ele achou estranho, porque todas usam, a maioria usa, né? Aí ele perguntou, por que você está perguntando? Não, não, só fala, pode ou não pode? Aí ele pensou um pouquinho e deu uma resposta brilhante. Olhando para o marido dela, disse, o que ele diz sobre isso? Ah, se acertou em cima, ele não deixa de jeito nenhum. Então, irmã, para você não pode. Quem mandou você casar, né? Para você não pode. Não optou casar? Então, é a chefia que Jeová deu. E não adianta reclamar com ninguém, tem que reclamar com Jeová. É Jeová que criou o arranjo da chefia, não foi a organização das testemunhas de Jeová, né? É Jeová. Perceberam? E olha que resposta bonita. Já pensou se ele dissesse assim? O quê? Calça comprida? Que é isso, irmã? Não tem nada a ver. As irmãs usam. Minha esposa... Opa! Ela não é dele. Como que agora ele pode pular a dignidade do marido? Encosta no canto. Vou resolver aqui com a sua esposa. Coisa feia, né? Não, Jeová colocou as pessoas certas. Por isso, é que a gente entende essa questão da chefia como importante. E os apóstatas, e os críticos, e os omadores, e os invejosos, vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta. Acorda na sua esposa.